O Flamengo começa a temporada no futebol feminino com o desafio de conquistar o primeiro título da Supercopa Feminina. A equipe chega com moral elevada, principalmente com o Jusinara, que teve grande desempenho na Lady Scap. Ela é vista como referência para as mais jovens do elenco, aumentando a expectativa para a competição.